aconteceram na vida, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus, mas ele profetiza coisas que dizem respeito à igreja, e ele faz profecias, amados irmãos, que dizem respeito aos últimos dias. Se você lê Isaías, tem coisas que Isaías fala que está se cumprindo lá no Apocalipse, que vai se cumprir no dia final, coisas que nós vamos viver na glória. Então aqui, amado irmão, essa profecia foi para os judeus, mas também é para a igreja. E aqui, a gente se pergunta, como é que a igreja cresce? Hoje aqui o Senhor vai falar comigo e com você, e vai nos mostrar o crescimento da igreja. E você é a igreja, você tem que crescer. Como a igreja cresce, a sua família tem que crescer, ela está debaixo da bênção de Deus. Essa igreja local tem que crescer, e onde a gente tiver o evangelho tem que se expandir. Como é que a igreja vai crescer, irmão? Como é que você vai ser usado para a igreja crescer? O crescimento da igreja. A primeira verdade que o texto diz é que o crescimento da igreja é soberano. O crescimento da igreja é soberano. Olhe para o texto. O que é que diz o texto? Vamos ler até o Palavra Povo a primeira vez, vamos lá? Vamos ler de novo, é como poesia aos meus ouvintes, vamos lá? Tu, Senhor. Quem faz a igreja crescer, meu irmão? O Senhor. O Deus da glória. O Deus da aliança. O nome é Yavé. É o Deus redentor que tira seu povo da escravidão. Yavé no Novo Testamento se chama Jesus. É o Deus que tira seu povo da escravidão. É o Deus que tem um pacto com seu povo. É o Deus que sustenta seu povo no deserto. É o Deus que dá a terra prometida para o seu povo. É o Deus que promete abençoar sua igreja. É o Deus que diz, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. O crescimento da igreja é soberano. Isaías reconhece, tu, Senhor, aumentaste o povo. É Deus quem faz a igreja crescer, irmão. Não é o homem, não. É Ele quem nos dá os dons certos e coloca cada um de nós no lugar certo. E Ele nos faz trabalhar em equipe juntos. E Ele vai nos quebrando, nos abençoando. Nós vamos enfrentando lutas, mas Ele nos permite crescer. E usando cada um, e Deus usa cada um o seu dom e o próprio corpo produz o seu aumento. Mas, no final das contas, quem trouxe você para cá, quem salvou sua vida, quem te trouxe para essa igreja, não fui eu. Não foi homem algum. Quem te trouxe para cá, foi Deus. O crescimento da igreja é soberano. O Senhor Jesus fala sobre isso, irmão. Ele diz lá em João 6, 37, o seguinte. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você veio a Cristo Jesus, você é um presente do Pai para Jesus. Ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir para mim. E todo aquele que vier a mim, não vou jogar fora. Você, meu irmão, não é lixo. Você é amado. Você foi valorizado pelo próprio Deus. Custou o preço mais caro do universo. Ele não joga você fora. Aleluia, glória a Deus. Fala, Jesus não te joga fora. Fala para o seu irmão, fala, Jesus não te joga fora. Você pode até não prestar, mas Jesus não te joga fora. Louvado seja Deus. Mas, irmão, no mesmo capítulo, olha o que Jesus fala, no versículo 44 de João 6. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo? O homem é morto em seus delitos e pecados. Morto, amado irmão, não come. Morto não fala. Morto não anda. Morto não age. Morto não cheira. Morto é morto. Mas, amado irmão, quando o Pai deseja, ele vai lá e sopra o Espírito Santo no coração daquela pessoa, e ela ressuscita na alma, e abre os olhos, e crê, e vê Jesus, e o ama, e corre para os seus braços. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Se você veio a Jesus, foi porque o Pai colocou no seu coração o desejo de ir até ele. E aí o Senhor promete que vai ressuscitar você no último dia. Louvado seja Deus, como a igreja cresce, a igreja cresce com a ação soberana de Deus. Paulo sabe muito bem disso, irmão, por isso que ele nos diz lá em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, nós temos que saber disso. Uns vão plantar, outros, amados, uns vão chegar, irmão, vão roçar a terra. Ah, irmão, o trabalho de roçar a terra não é fácil, não. Tem topo, tem pedra dura, certo? E aí vai chegar, vai ser a roçadeira, vai preparar tudo. Daqui a pouco tem que molhar o chão, porque a terra seca está dura. Ah, amado irmão, o chão está ruim, e aí tem que adubar, vai adubando com a palavra. Plantar não é fácil, irmão. É muito difícil. Depois joga a semente naquele sol quente, mas de repente Deus manda a chuva. E aí vem outros e colhem o que outros plantaram. e eu plantei. Paulo disse lá em Corinto, eu vim aqui, quem deu a cara para bater aqui fui eu. Quem aguentou vocês nesse primeiro momento fui eu. Apolo, o grande pregador, chegou depois, só colheu. Mas o crescimento quem deu foi Deus. Então, meu irmão, quero dizer para você o seguinte, se você foi salvo, agradeça a Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus quis. Se você está sentado nesse banco dessa igreja e não está ali no bar tomando todas, ou não está na gandaia, ou não está traindo sua esposa, ou não está nas drogas, é porque Deus, antes da fundação do mundo, resolveu salvar você. Foi porque Deus mandou o filho dele para morrer na cruz no seu lugar. Foi porque ele selou você com o Espírito Santo no dia da sua conversão. E é porque ele tem chamado você ao arrependimento todos os dias, tem falado com você na santa palavra e tem te preservado. E ele disse que se você é dele, ele vai te preservar até o final. Que das mãos dele ninguém tira você. Louvado seja Deus. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, Senhor? Hoje eu estou antecipando o ponto. Espera aí, Rosto. Espera aí. Como a igreja cresce? Com a ação sobrenatural de Deus. Deus usa a gente, irmão. Deus usou você para ofertar, usou o conselho, usou o presbito aosás para tocar essa obra aqui. Certo? Para preparar a casa, para receber mais filhos. Mas o Pai é Deus. Através da obra de Jesus, na ação do Espírito Santo, a igreja cresce pela ação sobrenatural de Deus. Aleluia! Que você cresça pela ação sobrenatural de Deus. Como a igreja cresce? O texto nos apresenta o crescimento da igreja. Em primeiro lugar, o texto diz que o crescimento da igreja é soberano. Mas, em segundo lugar, o texto diz que o crescimento da igreja é doxológico. O crescimento da igreja é doxológico. Pastor, que palavra é essa? Isso é um palavrão? Irmãos, isso, essa palavra é a junção de duas palavras, certo? A palavra lógica é a palavra lógica mesmo. Loger, certo? Da onde vem a palavra logos, palavra, razão, certo? Doxa é glória. Doxológico é algo glorioso e que atribui glória a quem merece glória. O texto diz, tu, Senhor, aumentaste o povo. Aumentaste o povo e tem sido glorificado. Aleluia! Deus se glorifica a si mesmo. O texto diz que a igreja cresce doxologicamente. Deus aumenta o povo e quando ele aumenta o povo, ele dá glória a si mesmo. Louvado seja o Senhor. Pois o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo e exaltar-se a si mesmo pelos séculos dos séculos. e ele se glorifica a si mesmo quando nos escolhe antes da fundação do mundo, quando manda Jesus morrer na cruz por nós, quando nos ressuscita, nos regenera pelo poder do Espírito Santo, quando nos salva e quando nos coloca no seu corpo. Ai, irmão, toda a salvação é para a glória de Deus. Paulo, exultando sobre isso, depois de escrever onze capítulos de teologia desce em Romanos, ele exulta, ele glorifica, ele diz, a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem disse para ele fazer isso ou aquilo? E aí, então, ele diz no versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória é do Senhor. É por isso que o Salmo 115,3 diz, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Irmão, preste atenção. Tudo de bom que acontece na nossa vida é para dar glória a Deus. Tudo de ruim é culpa sua. É simples assim a matemática do céu. Tudo de ruim fui eu. Tudo de bom foi Deus. Vamos falar comigo lá? Tudo de ruim fui eu. Tudo de bom foi Deus. É assim que funciona. Irmão, se a nossa igreja cresceu nesses dez anos, irmãos, foi porque Deus resolveu olhar para nós. O povo de Brasília detonava a gente. Falava que todo pastor que vinha para cá morria aqui. as igrejas falavam isso. Mas Deus falou assim, eu vou me glorificar. Trouxe um pastor do Chile menino para vocês ainda. E nós juntamos aqui o nada junto com o nada, nada vezes nada. O que é? Nada. E o nada com nada não dá? Nada. Mas Deus resolve se glorificar no nada. E pegou todo mundo que era nada e botou no mesmo saco e falou, meu evangelho vai ser exaltado aqui. E é por isso que ele tem salvado gente nesse lugar. É por isso que ele tem aumentado essa igreja só para a glória e honra do nome dele. Nunca diga, no passado eu fui bom. Nossa igreja é melhor do que os outros. Nós não somos nada. Meu pastor é bom demais. Seu pastor merece ir para o inferno. Certo? E ele está pregando para ele mesmo agora. Bom é Deus que nos deu Jesus que morreu na cruz por nós. Se coisas boas têm acontecido na nossa vida é para a glória de Deus. se você foi salvo a glória de Deus. Se a sua família não se destruiu nesse tempo de crise dá glória a Deus. Se os seus filhos não estão na droga não estão perdidos tão firmes na igreja dá glória a Deus. Não é porque você é bom demais. Não é por causa da sua capacidade. É porque Deus tem preservado você. Você não está perdido se a sua vida está sendo usada para aconselhar alguém para pastorear alguém para visitar alguém para pregar para alguém para que muitas pessoas se convertam se você é evangelista ou para ensinar a Bíblia para alguém dá glória a Deus. Porque por você mesmo você não estaria aqui. Por você mesmo você estaria perdido. Tudo de bom na nossa vida vem de Deus. Que toda glória na nossa vida seja dada somente ao Senhor. Amém, meu irmão? É por isso que os reformadores, irmãos alcunharem os solas ensinaram que quando nós crermos somente na mensagem da Escritura e crermos que somente Cristo nos salva somente pela sua graça que nós recebemos essa bênção somente pela fé. Então, quando nós passamos por esses quatro solas nós vamos entender que somente a Deus nós devemos dar toda a glória. Um dos críticos que eu gosto do passado que é lindo demais ele se chama Meu Tributo e o coro dele diz assim Adeus seja a glória Adeus seja a glória Adeus damos glória que por nós tanto fez meu irmão que você viva para dar glória a Deus que você tenha só lhe deu glória como lema da sua vida que você entenda meu irmão que você foi criado para adorar para viver para a glória de Deus e que você não vai ser feliz enquanto o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo não for o maior amor da sua vida toda vez que você colocar uma pessoa no lugar de Deus essa pessoa vai errar para Deus acabar com a sua idolatria toda vez meu irmão que você colocar um projeto pessoal seu no lugar de Deus esse projeto vai se frustrar meu irmão porque nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida toda vez que você colocar a si mesmo no lugar de Deus você vai se dar mal porque o Senhor te ama e Ele sabe que a maior bênção que você pode ter é viver para a glória de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter a presença de Deus no seu coração e Ele não vai aceitar se você crer em Jesus que nada na sua vida ocupe o lugar dEle é por isso que nós passamos por lutas e você pise fora da cama amanhã e diz Deus diga Deus me deixa te glorificar no dia de amanhã mas não espere amanhã diga Deus eu consagro a minha vida ao Senhor eu quero te dar toda a glória pelas bênçãos que recebi e quero viver todos os dias da minha vida somente para dar a ti toda a glória irmão preste atenção você só vai ser feliz quando você verdadeiramente parar de viver para você e viver para a glória de Deus porque Deus nos criou para adorar e só se nós não adoramos Deus nós adoraremos alguém ou alguma coisa você só vai ter paz e alegria nesse mundo de dor quando você viver para exaltar glorificar e bendizer o nome do Senhor glorifique a Deus nessa noite em nome de Jesus viva para a glória de Deus que você dê toda a glória a Deus que você se deleite na salvação que recebeu que você viva saltitante de alegria que você entenda que morreu para si que vive agora para Cristo Jesus a Deus toda a glória para sempre amém louvado seja Deus como eu cresço como você cresce como a igreja cresce o texto nos apresenta o crescimento da igreja e ele nos diz que o crescimento da igreja é soberano o crescimento da igreja é doxológico mas o texto nos diz em último lugar nessa noite que o crescimento da igreja é missionário o crescimento da igreja é soberano o crescimento da igreja é doxológico mas em terceiro lugar o texto nos diz que o crescimento da igreja é missionário. Eu vou ler o versículo toda uma vez, você lê a segunda vez. Tu, Senhor, aumentaste o povo, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Você lê o texto todo. Tu, Senhor, aumentaste o povo, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Amados irmãos, o texto diz que Deus aumentou o povo judeu, o texto diz que Deus aumenta a sua igreja, que Deus se glorifica quando a sua igreja é aumentada, mas que Ele não aumenta a sua igreja somente numa circunscrição e somente num lugar específico. O texto diz a todos os confins da terra dilataste. Se você ler o texto desavisadamente, você vai achar que Deus está ampliando a terra. Mas esse verbo dilataste aí está num paradigma verbal chamado Piel. E a tradução literal desse texto é o seguinte, que Deus é quem aumenta o povo, que Deus é glorificado a aumentar o povo, e a ideia é o seguinte, e Deus envia esse povo para longe, até os confins da terra. Amado irmão, e é uma grande verdade, todo lugar do mundo, irmão, tem judeu. Presta atenção nisso. Os donos dos grandes bancos americanos são o quê? Judeus. Eu até vi um livro esses dias na livraria, fiquei doido para comprar, mas como a gente está mudando, o dinheiro tem que segurar, e eu pegava o livro, eu soltava o livro, eu pegava o livro, o livro dizia assim, a influência dos judeus no crescimento da indústria no Brasil. Eu falei, Deus, eu tenho que ler esse livro, acho que eu vou voltar lá para comprar essa semana. Todo lugar, irmão. Naquela época já tinha. Já tinha judeus em Tarses, na Espanha, que era o fim do mundo. Mas sabe o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus veio, Ele mandou os seus discípulos irem, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. E tem crente em Jesus em todo lugar. Pode ter lugar onde a igreja não está estabelecida. pode ter lugar onde a Bíblia ainda não foi traduzida. Mas pode crer que em quase todo lugar dessa terra, lá, tem alguém que crê em Jesus. E no lugar que não está tendo, no meio dos muçulmanos, a gente vê falar de muçulmanos que sonham a noite com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus no sonho fala para ele, procura alguém. Aí ele vai, procura alguém, ouve a pregação da palavra, e é convertido pelo poder do Espírito Santo, meu irmão. O texto está dizendo, irmão, que Deus vai aumentar seu povo até os confins da terra. E preste atenção, eu e você somos o cumprimento dessa palavra. Porque, amados irmãos, lá daquela terra de Jerusalém, o Evangelho saiu, e foi para a Samaria, e foi para a Judéia, e alcançou, meus irmãos, a Ásia, alcançou a Europa, Europa para a América do Norte, e da Inglaterra, e da Europa, para cá, para a África, e para vários lugares do mundo, irmão. Nós somos o cumprimento dessa promessa, de que o crescimento da igreja é missionário, de que o crescimento da igreja é internacional, e que a globalização não começou na década de 90, a globalização é negócio de Deus, e foi planejada na evangelização, antes da fundação do mundo. Hoje de manhã, Marlu, você lê um texto, irmãos, na liturgia. E eu olhei para o meu pastor Camargo, e falei, vou citar o texto, que ela está lendo. Ela começou exatamente no versículo, que eu vou falar para você. Fala de como vai ser o culto do céu. E quando está lá abrindo os selos, o texto diz, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos. Eu falei para o pastor, como o Espírito Santo faz, né? Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Gente de todos os povos, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Vai ter esse povo lá no trono. E para o nosso Deus, os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. E no final desse culto, irmão, o texto diz que lá no culto do céu, está lá toda criatura que existe, gente de todo lugar. E então, eles começam juntos a cantar, os anciãos, os seres viventes, os anjos, amados irmãos, eles cantam o seguinte, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Gente de todo lugar. lá no céu, lá no céu, você vai ver aqueles branquinhos que chegam a ser rosados, de tão branquinhos. Mas você vai ver aqueles irmãos negros que chegam a ser azuis, de tão negros. Você vai ver aqueles índios dos cabelos lisinhos, e você vai ver os orientais amarelinhos, dos olhinhos puxadinhos. Todo tipo de gente, amado irmão, vai ter. Para a glória e honra do nome de Jesus. O evangelho não discrimina ninguém. É por isso, irmão, que eu e você, então, temos que obedecer a ordem do Senhor, que diz para nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, Deus tem feito algo nessa igreja. E eu quero contar para você que quando uma igreja é abençoada, muitas vezes fica difícil. A igreja de Jerusalém recebeu a ordem de ir pelo mundo inteiro. Mas o Espírito Santo caiu ali. E começou a acontecer coisa boa demais. E aí os sacerdotes foram sendo convertidos. E aí chegava muita gente, os sacerdotes começaram a obedecer a fé, os inimigos estavam vindo para o nosso lado. Pedro pregou um sermão, três mil, perseguição lá dentro, mais outro sermão, dois mil. A igreja caiu na graça do povo. E aí todo mundo achou que tinha que ficar ali. E esqueceu que o Senhor mandou ir para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Então o que Deus fez? Deus mandou uma perseguição, permitiu que Estevão, o diácono, fosse o primeiro mártir da igreja, apedrejado, jogaram as roupas de Estevão nos pés de Saulo e começou grande, perseguição. E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo espalhou. E aí o Evangelho chegou em Antioquia através de gente como eu e você, sem pastor, sem prerbito, sem diácono, crente comum como eu e você, gente como a gente. E a igreja se espalhou pelo mundo inteiro. Glória a Deus! e aqui na nossa igreja, Deus fez a nossa igreja crescer e a coisa começou a ficar gostosa e às vezes eu desafiava alguns, mas tem coragem de ir para lá, tem coragem, e a turma não está bom aqui. Eu virava para alguns, não, se a gente for plantar uma igreja, alguns diziam, não, Deus me chamou para ficar nessa igreja aqui. Não tem isso escrito em lugar nenhum da Bíblia. Mas nesse ano, graças a Deus, Deus resolveu mostrar para essa igreja que ainda que ela tenha crescido, ela não vive em função de si mesma. Ela sozinha não é o reino de Deus inteiro. Ela vive para exaltar o Cordeiro. E ela é um instrumento de Deus para cumprir a missão. E qualquer um que estiver aqui não pode doer os cotovelos. Se Deus está levando o rio que abaste para Portugal, se Deus está levando o pastor de vocês para ser um instrumento de revitalização lá no centro de São Paulo, se Deus está levando o Davi e a Andressa que pediram para ir para fazer parte desse projeto, quem é o senhor da igreja? A missão é de quem? Será que, ainda que a igreja do Guarador seja espetacular e é, o reino de Deus acaba aqui? Não, meu irmão. Aqui, quando a igreja é abençoada demais com o avivamento, dela começam a brotar pastores, missionários. A Aldo informa semana que vem, que benção. O Lu e a Bela estão aí se preparando. O Lu vai ser pastor. Glória a Deus por isso. O Jeff já foi embora. E que mais e mais pessoas surjam daqui. Amém, meus irmãos? Eu estou conversando com alguns irmãos aqui. Não vou citar o nome aqui não para não constranger, mas eu tenho batido o nome de algum Deus que está te chamando para o ministério. Hoje eu abracei uma ali fora. Ele está aqui, não sei se você está aqui no culto, mas eu abracei ele e falei assim, varão, que Deus faça de você um pregador poderoso em nome de Jesus. O outro na minha sala, sentei do lado e falei, Deus está te chamando, rapaz. Você não pode fugir. Deus está chamando gente aqui. Então, irmão, o que eu e você precisamos entender numa mensagem como essa? que eu e você não somos o centro do mundo. Que eu e você não somos a cereja do bolo. Que nós temos a alegria de fazer parte. E de que a igreja do Senhor Jesus não é só a nossa igreja aqui. Mas que nós temos que sair das quatro paredes e pregar o evangelho no mundo inteiro. Deus levou a nossa querida Solange dessa igreja aqui. Está lá na Guiné-Bissau. Aleluia. Você já escreveu para ela alguma vez? Já mandou um zap para ela? Já perguntou como é que ela está? Aproveita para fazer isso essa semana. Escreve para a nossa missionária. Certo? Tem outros missionários que a gente sustenta. Está lá o Chico na Colômbia. A Esther, Chilema. Certo? Até gente de outro país a gente ajuda. O pastor Jorge lá no interior do sertão. Certo? O pastor Raimundo, pai da Raquel. Tudo jeito que a gente ajuda. Você já escreveu uma cartinha para esse povo? Irmão, esse povo está fazendo a obra de Deus e eles são nossa igreja lá onde eles estão. E outras igrejas, irmãs, e outros missionários, irmãos, que fazem parte da obra do Senhor Jesus. Então, qual é o meu desafio para você, meu irmão? Se envolva com o reino. Não venha para essa igreja somente para ser servido. Mas entenda que Deus te chamou para servir. É muito bom estar aqui e sentar nesse banco e ouvir um sermão bíblico que alimenta seu coração e deixa você refestelado. Mas Deus não te chamou só para receber. Você vai viver adorando a Deus e vai ser pleno quando você cumprir a missão. Quando você obedecer o chamado. Quando você parar de pensar em si mesmo. Quando você começar a servir os outros. Outro dia eu vi uma história de uma mulher que foi num doutor dizendo que estava deprimida demais. Ela morava sozinha, fazia só as coisas dela e pagava os custos dela, vivia uma vida tranquila e começou a se deprimir. O doutor virou para ela e falou assim, faz o seguinte, toda semana abre sua casa, faz uma janta para alguém, para um casal, para uma família e começa a abençoar o povo. Três meses depois ela voltou lá e falou para o doutor acabou a depressão. Quando você para de viver para você acaba a depressão. Agora quando você só pensa em você, meu irmão, você vai se deprimir mesmo. Viva para servir. Viva para ser uma bênção. Ore pelos missionários que estão lá nos confins da terra. Meu irmão, preste atenção que isso que eu estou falando é muito sério. Eu peguei um detalhe disso que dá implicação para a Bíblia inteira. Você já parou para pensar como é que você ora? Como é que são suas orações? Você ora assim, Deus, glória ao teu nome porque eu sou salvo. Agora me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui. É assim que você ora. A nossa oração revela o estado da nossa alma. E se nós formos analisar as nossas orações, irmãos, quanto nós somos egoístas. quanto nós só pedimos pela nossa família, nós só pedimos pelos nossos amigos, nós só pedimos pela nossa igreja, nós só pedimos pelas pessoas que a gente gosta. Mas quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, a primeira petição que Ele nos diz é o seguinte, santificado seja o teu nome, separado por exaltação e glória, seja o nome de Deus. a segunda petição é venha o teu reino e vira o reino é o reino de Deus se manifestar aqui e o reino de Deus se manifesta aqui por meio da conversão de pecadores e pecadores vão se converter em Brasília, no DF, no Brasil e no mundo inteiro quando nós nos dispusermos para pregar o Evangelho. Terceiro lugar, Deus, que a tua palavra se obedeça, que a tua vontade seja feita aqui como é feita no céu. só aí depois que você pode orar por você. Você não está orando invertido, não? A gente tem que parar, irmão, de olhar para o nosso próprio umbigo e entender que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Esse filho dele desceu da glória e deu a vida na cruz por você. E Carlos Stade disse se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. Pare de viver para você. Diga para o seu velho homem, morreu, defunto, fique deitado. Há uma nova criatura aí. Viva para Cristo Jesus. E se você acha que eu dei um gritão muito alto, fala assim, se meu pastor deu um grito, é para ver se esse meu coração duro quebra. É muito complicado. Deus tenha misericórdia da sua vida. Que você pare de viver para você. Que você comece a viver para Jesus. Que você tenha coragem de ouvir o chamado de Deus. Quando eu tomei a decisão de ir para São Paulo, alguém veio me dizer, olha, tem irmão falando aí que o senhor é bobo, que o senhor é besta, vai vender apartamentos, vai largar a vida boa que tem aqui e vai tentar um momento louco, besteira essa, de ir para a igreja perto da Cracolândia. Eu falei, glória a Deus por essa palavra. Porque quem falou isso não sabe nada de evangelho. E eu tenho a alegria de não viver para mim mesmo. Eu tenho a alegria de saber que o céu não é aqui. Apartamento não leva ninguém para o céu. Apartamento atrapalha as pessoas de fazer algo de Deus. Se esse apartamento, se essa casa, se essa segurança sua te impede de servir a Jesus, toca fogo em tudo isso em nome de Jesus. E coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Comece a entregar tudo o que você tem para aquele que entregou tudo o que tinha por amor de você. Irmãos, como é que a igreja cresce? Estamos chegando ao final dessa mensagem. A gente viu que o crescimento da igreja é soberano, é doxológico e é missionário. Mas por que essa igreja cresce? Isaías 53 responde para nós. O texto diz assim, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. porque as iniquidades dele, deles levará sobre si. O texto diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo, justificará a muitos. Porque a iniquidade deles, ele levou sobre si. O texto está dizendo, irmão, que Jesus hoje está jubiloso de alegria. Ele diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Hoje o Senhor Jesus olha para todas aquelas almas que estão lá no céu e olha para todos os crentes que são dele na terra inteira. E aí o texto diz que Ele olha para o fruto do seu penoso trabalho, aquela morte terrível na cruz, a ira de Deus caindo sobre Ele, Ele gritando Tetelestai e inspirando, entregando a sua própria vida. Ele ressuscitou e agora, depois dessa morte tão terrível, a morte mais triste e mais angustiante da história, Ele vivo está e na glória, Ele olha para aquelas almas, Ele olha para a sua vida, Ele olha para os crentes de toda a terra e Ele se alegra. Ele fica satisfeito porque Ele nos deu o seu conhecimento da salvação que Ele nos dá e Ele tem justificado a tudo que nele crê. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para que todo aquele que nele crê não mereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus e você será perdoado, justificado, reconciliado com Deus, será salvo. Mas crê em Jesus, crente, e você vai crescer e vai ser um instrumento de crescimento da igreja de Jesus. Igreja, crê em Jesus, crê em Jesus. Ele soberanamente vai fazer sua igreja crescer para a glória e honra do nome dEle, para que eu e você vivamos para pregar o evangelho daquele que deu sua vida na cruz por nós. Que Deus te abençoe, que você cresça, que essa igreja continue crescendo em nome de Jesus para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus, irmão, o último hino desta noite. Nós vamos cantar o hino 253 Cristo à luz do mundo. Eu nem tinha combinado com o pastor Camargo, mas o hino combinou. Cleozinha está certa, Deus me ama muito mesmo. Deus abençoe, irmão, você. Em nome de Jesus.